Dilane, nós estamos aqui hoje no evento, mais um evento da Câmara da Mulher Empreendedor de Caporão, que é o Rodízio de Negócios. O que vem a ser o Rodízio de Negócios, Dilane? O Rodízio de Negócios é mais um projeto da Diretoria de Formação e Desenvolvimento e também de eventos e capacitação. O nosso objetivo é valorizar a gastronomia da cidade. Então nós temos que valorizar as empresárias, os empresários que investem na cidade, que acreditam na cidade, que abrem todas as noites para atender a demanda de público, às vezes pequeno, mas que mesmo assim mantém as suas portas abertas. E hoje nós estamos aqui na Latosca, um ambiente muito agradável, uma tendência inovadora. Os empresários que nos recebem, o Ed e a Elaine, com muito carinho, a comida maravilhosa. Então com certeza merecem ser valorizados. E também o nosso grande objetivo é tirar as empresárias de casa para conversar, trocar experiências, falar sobre o que está acontecendo, soluções interessantes e criativas para que a gente possa suportar esse momento. Realmente é um momento complicado, mas que com certeza, com muita criatividade, com motivação, a gente supera em alto estilo. Então esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é principalmente criar uma dinâmica no comércio, desenvolvendo toda uma economia que realmente consiga trazer investimentos para a cidade, circular nossos recursos e valorizar quem realmente faz na nossa cidade. Muito bacana. E dá para ver sempre que é um grupo muito ativo, né? Sempre tem atividade, sempre procura fomentar o comércio, né, Edilene? Exatamente. Porque qualquer ação, qualquer dinâmica que você realiza, tirando as pessoas de casa, gera algum tipo de receita. As pessoas investem em roupas, investem em maquiagem, investem em acessórios. E isso é que o nosso comércio precisa, na verdade. Exatamente. Motivos para que ele possa ser dinâmico. Então eventos como esse, uma palestra, além do conhecimento, além da informação, além de todo o processo de transformação, cria essa dinâmica de mover esses recursos que é o que nos alimenta no dia a dia. Isso é mais uma atividade importante para fomentar o comércio da cidade. E você como presidente, sempre que não tem atividades da Câmara Mulher Empreendedora, do sindicato, está presente, né? É muito importante estar auxiliando e incentivando atividades como essa, né, presidente? É, a Câmara das Mulheres, presidida pela Edilene, faz parte do sindicato, faz parte do comércio. É um braço dessas entidades. E elas se reúnem com a diretoria e fazem esses eventos em prol do comércio. Hoje o comércio, a gente não vive de conversa mole. Tem que ser conversa séria para que você possa ganhar dinheiro, vender, divulgar seu produto, expor o seu produto. E essa é uma das maneiras que elas geram para expor o produto que elas têm. E dentro do sindicato, então, atividades como essa sempre são bem-vindas para fomentar esse comércio e ajudar os empresários da cidade? É, o sindicato, o nosso sindicato patronal, sempre apoia esses eventos, essas iniciativas da Câmara da Mulher. Não só da Câmara da Mulher, mas nós temos convênio com o SEBRAE, com o SENAC, com o SESC, onde tem várias atividades que vêm de encontro ao comércio. Então, a Câmara da Mulher sempre está ativa, sempre desenvolvendo essas promoções, essas campanhas, enfim, projetos que elas têm e que sempre está movimentando a cidade de Campo Morão. Hoje o evento da Câmara da Mulher Empreendedora, que está sendo realizado na Latosca, a pizzaria tradicional de Campo Morão. Primeiro, perguntar para vocês como é a importância de receber convidados aqui sobre esse importante tema, que é o comércio local, até para a própria empresa. Qual a importância que vocês veem nesses tipos de atividade? Para nós o importante é divulgar a nossa empresa perante nossos amigos da Câmara da Mulher, que a gente faz parte e é sempre bom receber gente. Sei lá, acho que é isso mesmo. O importante é divulgar a nossa casa mesmo, para todo mundo. Isso ajuda também a fomentar o comércio de todos que estão aqui. Sim, porque esse é rodízio de negócios, cada um fala um pouquinho do seu estabelecimento, a gente troca ideias, parte até a fazer uma promoção, todo mundo junto. Então, isso é importante para nós, empreendedores, no geral. E a gente sempre vê que a Latosca está adiantada, faz modificações, sempre procura agradar o cliente. Entre as inovações, quais vocês gostariam de citar, até para que o cliente que está em casa possa vir aqui a Latosca e ver essas inovações que vocês sempre fazem. Nós estamos aqui em Campo Morão desde 1990, a gente trabalhava com uma casa meio cantina e passamos 20 anos trabalhando desse jeito. E vimos uma oportunidade de mudar mesmo, passar para uma coisa melhor, uma arquitetura melhor e dar mais conforto para os nossos clientes, né? Porque antes vinha uma cantina, uma casa e hoje a gente trabalha com a casa nova, tem mais conforto e mais acessibilidade, que era o que pediam também na época. Então, a gente aproveitou o nível útil agradável e para atrair mais clientes também, porque hoje em dia a pessoa quer sair de casa, quer um conforto, quer um lugar bonito e a gente está tentando proporcionar isso para o pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.